Então declaro aberto a 27ª edição dos Jogos Voral... Mentira! Dos... Dos... Do Tribunal. Vambora, vambora. Vamos para alguma edição aí que eu não sei qual é do Tribunal. Estamos prontos para aniquilar todos. Vambora, vambora. Seguinte, começamos com o Mickey FPS. Mandou o link da vaquinha. Aqui. Vaca. Ok? Ok. Não sabia que eu ia ser maneiro para mandar link, mouse. Se der para desbanir, desbane aí, meu. E aí, chat? E aí, chat? E aí, chat? E aí? Ban ou desban? Para os subs aí, mano. Tem um emote de ban e um emote de desban, né? Quando foi dia 12 do 2. Há três meses atrás. Vai fazer três meses. A pessoa nunca falou nada no chat. Essa foi a primeira mensagem da pessoa. E aí? E aí? Ban? A maioria dos chat está falando ban, hein, mano? Vê os comentários dos modos. Já vi, gente. Aqui é o Ollie falando vaca. Aí os emotos de vaca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você terá uma segunda chance. Por favor, preste atenção nas regras. Tamo junto, vambora. Uhul! Desbani, chat. Desbani, mano. Desbani, mano. Desbani. E aí, Christopher? Farlan, banido no Bastê. Vamos lá, chat. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui a live do Bastê. Vamos ver. Vamos ver, chat. É... Vou nem falar nada, mano Nem paro pra falar nada, mano Vamos lá, números Oi, meu corniho Bem frio, um Oi, meu corniho Oi, meu corniho Oi, meu corniho Rai Kiren, vai se fuder Rai Kiren, vai tomar no cu junto da sua mãe Aquela cacharra, filha da puta Rai Kiren, essa pessoa não gosta de você, pelo visto É verdade, Rai Kiren É verdade, mano Na moral, desbane seu cabecinha de Rexona Querido Por favor, né Você me respeite Eu sou aliado do iloiro Ô Você é feio Seu filho da puta Vai tomando seu cuporra Seu bosta Comentário dos mods Não escutei o Luiz, tu é mal gostoso Foi mal Eu fui muito otário em xingar os você de graça Gostaria de ter uma segunda chance pra participar do chat Desculpa Mas não vai dar Você foi muito babaca Com o live Tô em live agora Quem puder me ajudar lá, tamo junto Não Isso da ban What the fuck, velho Moderadores do Ant-Man Não sabe cuidar da live mesmo, não Por isso tem 200 viewers na live Falidos do caralho Nossa, mano Gente, calma Não, pera aí Tchau Pera aí, mano Tchau Calma aí, gente Calma aí, mano Tchau, eu vou dar um sub aqui pra ajudar, mano Puts, não dá pra sub Puts Puts, mano Tentei te dar sub Pra ajudar na sua live E não deu Pô Me ajuda a sair da falência aí Por favor Meus 200 viewers Falaram que vão Embora se eu entrar no BBB Vou precisar da sua ajuda, irmão Por favor, me ajuda Vou mesmo Se foda Ah, velho Ô Seu filho da puta Undertale É coisa de retardado Tá Foi meu primo Meu primo recusou Desculpa É sempre o primo, mano É sempre É sempre o primo, velho É sempre o primo Que mentira Já atropelei uns 5 cachorros na rua já Eu tava só fazendo uma piada Mas ok Foi mal se ofendia alguém Eu deixo vocês decidirem esse, velho Eu já tenho a minha decisão, mano Só que eu quero que vocês decidam, velho Ok, chat Tamo junto Nossa, agora que eu li Que piada boa Nossa Ui Foi difícil De parar de rir Nossa Vou te deixar banido Porque é proibido Fazer piada tão engraçada Nossa Isso aqui tem coisa Calma Tá Isso aqui é uma pessoa que falava Às vezes no chat E do nada foi banido Ok Vamos ver Vamos ver Pera Começa aqui Está se passando por mod Diversos canais Phelps, Mount, etc E pedindo nude para as pessoas Que eu ajuda Meu Deus A minha técnica Vou usar Nude menor, gente Aí é foda Aí não O Alisson O Alisson Você tem Irmão Você tem 12 anos, velho É, tudo bem que é errado Você pedir nude, mano Mas você é o único Que poderia pedir nude Não faça isso Você tem 12 anos, mano Aí é foda Reportado Viste, gente Em caso de investigação policial Declaro que não tenho envolvimento Com esse grupo E não sei como estou no mesmo Provavelmente fui inserido Por ser Vai tomando cor Vai tomando cor Gostaria de saber o que fiz Pois se eu falei Que dão Gostoso Vocês do chat Hã? Porque se eu falei Que dão gostoso Vocês do chat E que são gostosos Amo vocês Lembro que novamente Me baniram sem motivo Joguei pra cima da aurora Botei no cu da aurora Não, mano Que se foda Que se foda Que se foda Vamos lá Beatriz Apaga, por favor Tá todo mundo pedindo Pra apagar Tem que Nossa, mas Nossa, mas a pessoa Era tão ativa no chat Era tão de boa Aparentemente Tá, pera Apaga, por favor Tá, ok Foi quando, Ban? Ano passado Em julho Esse é o melhor áudio de Sam Bicho Vá de fogo e chefe Essa música é muito legal Essa música é muito legal O que que deu aí, mano O que vocês estão falando Benevides Obrigado pelo 5 meses de resabro Tá Tamo junto Ai, mods Que vão ler isso aqui Eu fui banida Porque eu mandei Copy, passo Da paga, por favor Eu achei que não ia ter problema Porque eu mandei Mais a brincadeira, sabe? E eu nunca mandei Nada de mais aqui Como vocês podem ver Eu gosto muito do Luiz E da comunidade dele Gostaria de participar Do chat mais uma vez Então tô pedindo pra vocês Se puderem remover o meu ban Eu ficaria super feliz Tá bom Tá bom Tamo juntão Vambora Uhul Vambora Acontece, acontece Não, às vezes acontece Às vezes rola um ban Outro aí Que tranquilo Tá Tranquilo Esse é o melhor áudio de samba O que tá acontecendo aqui, mano? Chuba de fogo e shape Fala! Pala, obrigado pelos 15 meses de resabro Meu anjo Tamo junto Obrigado pelos 15 meses de resabro Com o Prime Né? Chat, muito amor pro Pala, mano Tamo junto, palinha Ah Eu tô pelado WTF O Pog KKK Eu cargo por 3 semanas não Hyperclap Banido o motivo Tá, vamos ver aqui Deixa eu abrir em outra aba Só pra garantir mesmo Nossa, calma aí Que eu vou ter que Não é pra fechar a janela, mano É pra fechar as janelas Mano, eu vou mandar O link pra ele, mano Mandei o link pra ele saber, véi Gente, basicamente O cara Deu hate gratuito Numa pessoa Deu hate gratuito No Gema, please Tá É meu amigo, mano Não dá hate No meu amigo, mano Fera puta Tá Tadinho do Vito, mano Ah Luizão Tu é safadaço Moderador Para de viadagem Que isso, mano Não, eu grito mais Pessoal do safadaço Pra mandem live Às vezes a comunidade Te engana o streamer Por não participarem Os caras do safadaço Querem chamar ele Para o programa E o moderador Fica fazendo merda Mano Vamos conversar rápido Sobre isso Galera do safadaço E tudo mais Se você é o streamer, mano E você vem na live Dos outros Tá E fica spamando Nossa, chega aí Na nossa live Cola aí na nossa live Mano, isso é muito chato, velho Isso é muito Mano, você quer Que algum streamer Participe pra sua live Manda e-mail, velho Seja profissional, mano É falta de profissionalismo, velho Pra caralho, mano Mano, é a mesma coisa De você, sei lá Mano, imagina Você tá lá Fazendo Você tá na rua E tem uns caras da Globo Fazendo uma reportagem, velho É a mesma coisa De você entrar No meio da reportagem E começar, mano Atrapalhar tudo É a mesma coisa É a mesma coisa, mano E, velho Eu ignorei No dia que a galera veio Eu ignorei, mano E eu vou continuar Ignorando, velho Eu não vou participar, mano Eu não vou participar, velho Porque é uma onda Que tá acontecendo aí, velho É uma coisa que eu já tô vendo Há muito tempo, já É uma onda que tá acontecendo aí De streamers Que dão raid Em outro canal Pra pessoa participar Do bagulho E a galera Cresce em cima disso A galera Cresce em cima disso Então as pessoas Que fazem isso Canais que fazem isso É galera escalando É escalador social Tá? Entendam isso Ok? Então Toda vez que você vê Algum canal fazendo isso Primeiro Denuncia Porque isso é proibido Na Twitch E eu até falei pra esses caras A primeira vez que eu vi esses caras Eu fui legal Eu falei, mano Não faz isso Cês lembram? Eu falei isso No dia que eu tava Na live do Mountain Eu falei, mano Não faz isso Cês podem se fuder Por isso Cês lembram O que eu falei, mano? Eu fui super de boa, velho Virei e falei Não faz isso Vai dar merda Tamo junto Outra coisa Eles têm mania De chamar a galera Só que tá com Número alto de vir Eles não chamam Streamer pequeno Você não quer Streamer participando? Chama streamer pequeno Chama a gente Que tá crescendo Chama a galera Pra falar sobre isso Chama a galera Pra fazer várias coisas Por que tem que ser Streamer grande, mano? É verdade Porque streamer pequeno Não vai te dar público, né? Então É nessas coisas Que você começa a perceber O escalador social Não interessa Pra ele, streamer Interessa pra ele Os viewers Ele tá cagando Se ele vai falar com o Alan Ele tá cagando Se ele vai falar com o El Joga Ele sabe que ele vai Tá falando na live do Alan Ele sabe que ele vai Tá falando na live Da El Joga Entendeu? É isso O importante é o público Com quem ele tá falando Foda-se Tá ligado? Cadê? Tô calmo Ah não Tava no fim Isso aqui é de quando? Ano passado Tá 17 mensagens Esse foi o motivo Do Luiz ter banido Eu bani Por que que eu bani? Por que que eu bani? Foi spoiler De Outer Wilds? Embaixo Mano, desculpa Na época Eu não tinha noção Que era spoiler Já faz um tempo Eu acho que eu errei E acho que pelo nível Do ban que eu tomei E o tempo que passou Eu acho que eu poderia Ser desbanido Ele tomou ban Em agosto de 2020 E aí, chat E aí, chat Achei que era por causa dos 17 Não Desban? Ok 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 O chat Acha Que Pode dar desban Então Tamo junto Mas Lê as regras aí Meu café tá chegando Yes, yes, yes Tô feliz Tô feliz, mano Ah Que isso CS é bom demais Sandy Jr. nem ligou Por que que foi banhando Logo depois? Apareceu pra Xingata tá promovendo Uma treta Botando lenha na fogueira Por conta do eb-rolê Não era jogo sério Tá muito Sim Puto não Não queria acreditar Que ele tá chateado Ok Vamos jogar mais uma O jogo é muito da hora Eu entendi Gostei bastante Das olhos do Luiz Conheci ele Quando o Capo Fazia a live no Facebook Desculpa Qualquer coisa Que eu disse Passei dos limites Eu não sei o que que é E aí, chat E aí Caramba, não tá Tendo um bambom, mano Cadê os bambom, mano? Cadê os bambom? Eu quero os O bambom, mano Não tem mais, véi Calma aí Dá pra mudar Aqui, não dá Ah, tá Ok Se é pra dar desbanho Dei desbanho Pronto Ô, moto Vocês podiam desbanir Essas coisas aqui, né? Que foda-se, né? Essas coisas aqui Ah Ok Ok Seus filhos de uma puta Rapariga Removam essa porra Por favor Senão o Shrek Vai comer seu irmão E a Fiona Vai dar o cu Só foi banido Só foi banido Participou de gangue Tóxico a mulheres Kik W Por que o barra user? Tô ficando louca já Esse tal de barra user É perigoso, mano Juju Se esse barra user Tá te seguindo Pisca duas vezes Não pode falar Desse barra user Em live Cuidado Por que vocês se inscreveram? Por que vocês se inscreveram, então? Seus idiotas Caros moderadores Me explica o motivo do banimento Por favor Estou banido Em canais como Gabi, Selbit, Eli Jogue, Felps Não tomo conhecimento do motivo E realmente quero saber O porquê disso Obrigado Pronto Ah Você e o Mount Dançando no Natal Foi incrível Banido Aqui, ó Assédio no chat da galera E Baba Kiss No chat do Mount Não preciso de um ban Apenas quero me desculpar Eu fui bem infantil Querendo atenção Foi mesmo Oi Fúria Luiz Nossa, não é Infelizmente não é Algo real, chat Sub Isso é uma mentira Contada pelo Vou falar uma frase Uma frase Foda Palhacinho Você é um palhacinho Meu irmão Obrigado por vocês Beijos Tamo junto Véio Chat amor, mano Comentário de mod Juju não gosta Do Botafogo Eu removo o chat Aqui As pessoas odeiam O Botafogo Leia as regras Ganhamos Aparentemente não Aparentemente não Atividade detectada como suspeita De raio de shield Olha, acho que me baniram Sem querer Eu só comentei e ganhamos Por favor, o sonho Idiota legal Perdemos, hein Tá, checa aí Checa aí Depois ele te vê Então Checa aí Silvio Eduardo Server dos Ai, foda-se 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 Ah Ah, esse aqui É pra desbanir Tamo junto, irmão Tamo junto, irmão Chegou meu café, chat Deixa eu ir pegar rapidão Oh, enquanto isso Nossa, dá uma olhada Nesse odeio Ele joga aí, mano O cara não gosta de mim, mano O cara não gosta de mim, mano Nele ali, velho E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Feliz 10 meses, meu namorado oficial. Tamo junto, Luquinha. Tamo namorando, mano. Daqui dois meses é um ano de namoro, velho. Que gostoso. Obrigado pelos 10 meses, Luquinha. Tamo junto. Chete amor, mano. Vamos lá. Vamos lá. Odeio, ele joga. Odeio, ele joga. Amei o Nick. Eu também. Desbanido, porque eu também me odeio. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Ele era um arrombado. Ele era um arrombado, eu não vi Oh, meu Deus Tá bom Que isso, mano Quem vota em um é gay Babaca, lembrar Pronto, só pra me lembrar que ele é babaca Só os boiola, aperta um, mano Por que não gosta? Por que não gosta dele, ele joga Ele joga, por que você não gosta do Fogaça? Eu sou muito frescurente Eu tenho tanto ódio disso Queria comer qualquer coisa com gosto Mas não é ela e o Lorenzo Que vão pra final Nossa Nossa, mano Deu spoiler do Masterchef, velho Nossa, mano Eu não gosto do Fogaça É assim que você escreve Fogaça? Eu não sei, mano Porque eu não gosto De Bolsominion Que não se arrepende Não se arrependeu Desbani, chat, desbani, mano É Fogaça com cedilha? Foda-se Caguei Não sei se posso Mas eu estou aqui pra agradecer a todos os moderadores Pelo seu trabalho nas lives Muitas pessoas nem sabem a importância dos moderadores Então, muito obrigado por estarem sempre aqui com a gente Nas lives Fazendo esse trabalho incrível que vocês fazem Me desculpas pelo que aconteceu Admito que errei Estou aberto a fazer o que for possível Para me desculpar Não irei fazer novamente Só quero que confie em mim Eu juro que mudei É claro Caso não quiserem retirar meu ban Entendo plenamente mais uma vez Desculpa Espero que entendam Obrigada Eu que bani Por que que eu bani? Desculpa Desculpa Oban Eu odeio meus mods E você também estava flodando Cuidado Tamo junto Tamo junto Ah Sem pressão Aqui é Xandão Fui Juvenil Perdão Caralho Até rimou, mano Sem pressão Aqui é Xandão Fui Juvenil Perdão E aí, Xandão E aí, Chet Rimou o Disban Tira o ban, Chet Rima igual a Disban Rima igual a Disban E esse aqui, alemão Ganhamos ou perdemos? Nesse aqui É conta de Raid É conta de Raid mesmo? E aí? E aí? Cadê o alemão? Estou esperando a resposta do Pedro O Diego tá sem me responder Faz uma cota sobre os perfis Deixa aí Ok, ok, ok Então por enquanto Tamo no jogo Tá Por enquanto Tamo no jogo É isso, Chet Esse aqui Foi Esses foram Os Os problemas do tribunal Dessa semana, né Dessa semana Dessa mês Porque nós voltamos Só na primeira Segunda Do mês que vem Tá Chet, lembrando vocês, mano A gente tem aqui, ó Nossa meta, mano Meta de bits Pra eu pintar meu cabelinho Tipo os Lucifer, mano Metade Metade loiro Metade rosa, velho Quem quiser acompanhar Essa saga, mano Eu provavelmente Vou pintar em live Tá Se eu te bater aí Eu provavelmente Pinte em live E eu quero pintar Meu cabelo, mano Essa que é a verdade Eu quero pintar Meu cabelo Eu não queria pintar Meio a meio Quero pintar Meu cabelo Se não bater Eu provavelmente Vou pintar de verde Tô com saudade Do verde, mano Estou com saudadezinhas Do meu verde, mano Eu gostava muito dele Mano, cadê a Marcela, velho? Marcela 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 Deixa eu procurar ela, mano Calma aí Procurar essa faca Boa noite